A majestade já chegou O nosso universo para irá se abrir Sua majestade vai surgir O mundo de pecado deixará de existir Sua majestade vai surgir O nosso universo para irá se abrir A profecia esperada se cumpriu O nosso universo para irá se abrir Sua majestade já chegou Este é brilho sem demora E o meu ganadão está comigo O nosso universo para irá se abrir 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 Sua majestade já chegou O nosso universo para irá se abrir